Sim, vocês adoram sim quando isso acontece Vocês adoram quando eu vou preso Eu já joguei Minecraft Maker o suficiente pra saber que vocês adoram quando eu tô preso, galera E é, hoje nós vamos jogar uma aventura onde o Jazz Ghost é preso Por que ele foi preso? Talvez porque ele foi preso na prisão de quem não tem encantamento que não deve ser mencionado Deve ser isso, porque eu sou uma boa pessoa Mas galera, no vídeo de hoje nós vamos jogar um mapa Muito legal, o primeiro mapa que um cara fez Eu quero muito divulgar o trabalho dele porque eu gostei bastante do mapa Que a gente vai basicamente fugir de uma prisão, galera E eu nem me estressei muito, olha que coisa boa, pessoal Mas galera, confiram o vídeo, espero que vocês gostem E lembrando, pessoal, se vocês curtirem, não esqueçam de deixar o seu like Bacana no dedo de baixo do vídeo que é super importante pra apoiar o feedback dele Vamos tentar fazer esse vídeo chegar a 30 mil likes Isso é muito legal, cara, se o criador, o primeiro mapa que ele fez, pessoal Chegasse ao meu vídeo e visse que esse vídeo pegou 30 mil likes Imagina que legal, olha Caraca, mano, o cara jogou o mapa do meu vídeo Não, pera, é o contrário O vídeo do meu mapa e pegou 30 mil likes Que legal, acho que ele ia ficar muito feliz, pessoal Então senta o dedo no joinha e vamos que vamos pro vídeo de hoje Então tá, tá do jeito que vocês gostam Começando aqui o vídeo preso Não tem escapatório, tem a placa de pressão aqui Bem-vindo ao Breakout Você deve escapar do complexo da prisão Nenhum bloco precisa ser colocado ou removido para completar o mapa Esse é um mapa bem básico E eu espero que você tome um tempo e se divirta E o seu modo de jogo foi mandado para o modo advento Então eu posso socar aqui tudo que não vai adiantar nada Ok Ah, aqui tem um botão Ok Já achei a saída Já fugi, moleque Deu ruim, rapaz Aê, vambora para sair daqui Ai, eu só vim parar em outra cela Tá Beleza, pessoal Nós temos aqui Ah, ok Bem-vindo ao Breakout, versão 1.0 Feito pelo Mega Laser Beans Obrigado, cara O que isso aqui faz? Nada Trancado que tem mais coisa Tem uma lava Alguém me explica que tem uma piscina de lava numa prisão? Isso aqui é tortura? Ok Ah, aqui está aberto Beleza Vamos seguir em frente Aqui tem um Birignite E aqui tem outro Birignite Tá Esse Birignite aqui é falso Esse aqui não Aparentemente Tá, parece uma espécie de labirintuzinho Tá, a gente desce aqui E a gente... Não está preso A gente vai... Ah, tinha que ser, lógico Parkour O negócio da lava Pera aí, pessoal Deixa eu mudar aqui Opa Não é isso aqui não, velho É Pera Controls Auto Jump Isso Pessoal, está no Pacífico Mas não foi eu que coloquei não, tá? É o mapa É setting do mapa Beleza Ah, parkour tranquilo Tranquilo Gostei Gostei de seu mapa já Ok Aqui está trancado Deixa eu ver se tem algum botão Não Vamos continuar aqui Pam, pam, pam Tá A gente tem duas opções A gente pode subir até lá Ou descer aqui Não tem nada aqui, mano Isso aqui é uma privada Ah, mano Você está brincando que eu estou Ah, meu Deus do céu Eu estou preso Ah, mano Eu sou um nego trouxa mesmo Eu sou trouxa Eu não tenho permissão nem de Me matar, velho Você está brincando que eu vou ter que Mano, eu não posso nem me matar Nessa porcaria de mapa Eu já estou estressado, velho Ok, dessa vez eu vou evitar o esgoto Do capiroto aqui, né? Porcaria, velho Ok, e vamos lá, pessoal Vamos parkursar Eu nem precisava ter feito isso aqui Mas tudo bem Vamos ver pra cá Até aí tudo bem Tá, é uma torre muito grande, né? Eu não sei quem que cuida dessa prisão Que deixou ficar nesse estado Catastrófico Ah, começou uma nóis Eita Foi Mas eu sou bom demais no parkour, gente Alguém me para Que eu estou fora de controle Vamos lá Boa Ok Tá Eu liguei essa luz E aí O que mudou na minha vida? Ok Tem um botão aqui Não, tem nenhum botão aqui Então, galera Eu cortei o vídeo Mas eu estou há muito tempo vasculhando E eu não achava O que eu tenho que fazer agora no mapa Eu liguei a luz lá em cima Andei por todo o caminho da prisão Não achei nada Eu tenho que descer o esgoto Esse maldito esgoto Que acabou de me matar Eu tenho que descer aqui Mano, quanto que eu ia imaginar, mano O bagulho acabou de tentar me matar, velho Eu morri por causa desse esgoto Mas ok Vamos seguir em frente, pessoal Siga em frente Olhe para o lado Para que lado eu vou Eu estou todo perdidão Nossa, mano Que labirinto Vamos ver isso aqui, né, bicho Tá, aqui não vai Lógico que eu ia errar, né? Ok Então vamos para o outro lado Nem lembro mais para que lado que eu tenho que ir Tá, eu vim daqui Isso eu lembro Tá Nossa senhora Quem não quer fazer um labirinto no esgoto, né, galera? Oh, que coisa boa Que coisa gostosa Labirinto no esgoto Vambora Achar alguma coisa aí Nossa, está um cheiro maravilhoso aqui nesse esgoto Vocês não tem noção Parece que um cardume de peixe morto Está me beijando na boca Vamos lá Espero não ficar perdido Nossa, isso aqui parece ser um longo esgoto Ai, meu Deus Tá, eu atravessei aqui a grade Não, não está Não, eu estou perdido, velho Tá, eu vou fazer o seguinte Eu vou na quininha ali, olha Aqui, ó Nessa quininha aqui, ó Que é um bloquinho só Se não tiver caminho aqui Eu desisto da vida Porque eu já procurei todos os lugares aqui Mano, é caminho sensacional Estou perdido Na moral, mano O criado desse mapa está de brincadeira comigo Olha para isso, velho Olha onde é que era Eu nunca queria ver esse trem, mano Você está doido? Caracoles Ok Saí agora Pelo amor de Deus Não continue esse labirinto, não Chega Não, não tem mais labirinto Galera, eu não mereço isso Cara, labirinto É ok Eu não reclamo de labirinto Mas na água, velho No esgoto Com cheiro de peixe morto Sério? Tá bom, né O preço da gente escapar Opa, pera Aqui, ó Não, não, não Achei que fosse malandragem Mas não é malandragem Mano, não acredito Que eu vou ficar perdido de novo, velho Tá, ainda não explorei isso aqui Calma Vamos olhar no chão, né, pessoal Porque vai que é a mesma coisa Mais parkour na lava Tá, mas não parece ser tão difícil, né Eu não posso falar isso, mano Toda vez que eu falo Parece que eu estou desdenhando Aí a entidade mística do parkour Vai lá e me terra Nossa, olha aí Quase que eu errei o pulo, mano De bobeira Tá, eu acho que ele quer que eu pule Ali Não, não Nem tinha jeito Ok Parkour com cerca Maravilha Mas não, não é difícil não Ok Olha, tem uma aberturazinha ali Eu acho que eu devo voltar Eu vou testar Só pra ter certeza Respawn, short Cut Ah, legal Ok Ok, beleza Ah, beleza Ótimo, ótimo Tá E mais alguma Pera aí, pessoal Rapidinho De novo Vou passar de novo ali Tinha uma ponte Uma Hum Não Tem uma parada ali Por que que tem isso aqui E o que que abriu aqui Eu não sei Tá, eu vou deixar ligado mesmo Eu não estou entendendo não Mas tudo bem Vamos lá Agora a gente vai mesmo Pessoal Desculpa Ok Jazz Ghost O reizão do parkourzão Está aqui na sua televisão Ah, eu errei Não era pra vir aqui não Ah, eu vou ter que pagar o pato agora Calma O que que eu fiz aqui Três Dois Um Ah, meu Deus Tá lasqueira Foi Beleza Ok Levei um pouquinho de dano Até porque Tá no pacífico, velho Novamente, pessoal Não fui eu que coloquei No pacífico, não Beleza Vamos seguir aqui Tá, a gente está numa outra prisão Que parece que ela é mais isolada Mano, você tem Um cantinho próprio Pra pessoa aqui Sei lá Vamos ver, ó Área restrita Saída Eu quero ir pra cá É pra cá que eu quero ir Calma Deve ter algum botão aqui Ou um acesso pra cá Vamos olhar isso aqui Com muita calma nessa hora Eu estou preso aqui dentro já Vamos olhar aqui em cima Ó, tem uma paradinha ali Por que que isso aqui tem um buraco? Ah Beleza Abrimos a área restrita Ok O que que é isso aqui? Controle de portas Abrimos aquela porta ali de volta E aqui é Um lugar Pra gente poder De guardar, né Uma dispensa Ok Cara, muito legal esse mapa, velho Estou adorando Vamos, vamos que eu estou adorando Estou escapando da prisão, minha gente Tá A gente aqui, ó Tem a enfermaria Eu acho que chama enfermaria isso aqui Nós temos aqui O banheiro E nós temos O bloco de Chuveiro, certo? Aqui nós temos Por favor, espere Até que um guarda Te siga Para o seu Pra sua cela Até parece, né bicho? Vamos ver aqui Não é possível Mano, eu vou entrar de novo Agora eu vou entrar na privada Mesmo, velho Eu entrei no esgoto E agora eu vou entrar na privada Quer ver? Pera aí, rapidinho, pessoal Deixa eu ver uma coisa Porque eu vou descer Naquela privada ali Deixa eu só ver se Aqui no Choveirinho Tem alguma coisa Não 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 Tá, não tem nada demais Vamos voltar então É aqui que a gente tem que vir, pessoal Vamos descer Privada abaixo, bicho Nossa, que nojo, velho Tá, calma Beleza, tá A gente tá num labirintinho aqui Viu, galera Não, tá Aqui não tem nada Eu vou começar vindo aqui Meu Deus Isso aqui é complexo, hein Tá, aqui parece que não tem nada Eu acho Mas que Ah, não Tem uma parada aqui, ó Pera aí Pera Ok Eu não sei mais onde eu tô indo, pessoal Eu tô perdido de verdade Uou Tamo descendo Ah, não acredito Não tem nada aqui Não Ah, mano Não, 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 não Dá pra voltar, velho Mas eu vou levar três Ah, eu não acredito nisso, velho Eu derrubei meu mouse Agora que eu vi que tem uma alavanca ali, pessoal Será que isso aqui muda alguma coisa? Ai Pera aí Eu não sei se ela tava pra baixo ou pra cima Ai, vamos lá de novo Ai, agora abriu, mano Abriu pra onde? Aí, agora sim, velho Beleza Ok Que que é isso? Vamos ver, pessoal Ah, conseguimos Passamos? Você conseguiu Você escapou Esse foi meu primeiro mapa Eu espero que venham muito mais É Check meu canal no YouTube Aqui tá o link do canal dele Pessoal, deixa eu dar um zoom aqui Pra vocês verem Caso vocês queiram ir lá Tem o Twitter dele aqui E obrigado por jogar Caraca, mano Que legal Zeramos o mapa Voltar para o começo Deixa eu ver uma coisa, pessoal Já que a gente zerou Porque tinha outros caminhos ali Deixa eu Game mod 1 Que legal, mano Eu gostei desse mapa Simples Não me irritou tanto Mas foi muito divertido Ó, peraí Vamos lá É Peraí Não, pera Aqui Aqui Não, aqui onde é que eu desço? Aqui, ó Pra cá Tá, beleza Vamos subir aqui Passar aqui Não Era onde? Aqui, ó Aqui Peraí Ai Deixa eu subir normalmente Pera Beleza Era aqui Tá Aqui embaixo tinha o que, então? Ó, aqui era fechado Ah, não Não tinha caminho nenhum aqui Então não, pessoal Então eu dei sorte mesmo E consegui De primeira E pro lado certo, velho Que milagre Então é isso, pessoal Olha aí o complexo da prisão Que legal que é Nossa, mano Muita redstone Legal Gostei demais o mapa De verdade mesmo Eu espero que esse criador Ele faça mais mapas Eu vou deixar na descrição O link pra vocês baixarem E o canal dele também, cara Com uma forma de apoio Ao trabalho dele Já que esse é o primeiro mapa dele Vamos incentivar o cara, né, pessoal? Então é isso Ficou por aqui no vídeo de hoje, pessoal Espero que vocês tenham gostado Dessa escapada da prisão Eu achei legal Se você curtiu Não esqueça de favoritar o vídeo Compartilhá-lo É isso aí, pessoal Vamos pra uma meta De uns 30 mil likes Até a próxima Falamos e fui Tchau, pessoal Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti